7 motivos para comprar o Moto G42. É isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje, então bora lá. Eu quero começar aqui com um que é um grande diferencial. A Motorola tem acertado muito nisso, principalmente em celulares intermediários de entrada e a possibilidade de ouvir sons. Olha só, quero te mostrar. Olha a qualidade sonora desse aparelho. Se liga só. Olha que qualidade. Sabe por que isso é possível? Porque nós temos aqui dentro o Dolby Atmos presente, que é uma tecnologia que melhora a qualidade sonora presente no aparelho. E é por conta disso que esse é o primeiro motivo para você adquirir o Moto G42. Já o segundo motivo também tem a ver com o som, só que no caso é o que vem aqui dentro da caixa do aparelho. Porque aqui na Motorola, em alguns modelos, é claro, nós temos ainda a presença de fones de ouvido. Claro, são simples, básicos, mas ainda tem a presença ampla, você nem gastar dinheiro para ter um fone. Então é o segundo motivo para você comprar, ter fones de ouvidos dentro da caixa. Já o terceiro motivo, olha só, está bem aqui. Olha que maravilha. Olha só para essa tela. Pois é, temos aqui uma tela com excelente qualidade. Esse tipo de tela aqui é uma tela OLED, não é IPS LCD, não. É OLED, que fornece mais brilho e contrastes para a gente ter uma experiência mais agradável com as imagens que a gente vê. Tudo isso com a resolução Full HD+. O tamanho em si, eu não diria que é necessariamente o grande motivo para você adquirir esse modelo. Se você gosta de celulares com tela menor, aí sim. Por que nós temos uma tela de 6.4 polegadas? Então é uma tela exageradamente grande hoje em dia, né? Mas acaba sendo até bem bacaninha de acabar pegando ele na mão, porque acaba sendo mais compacta do que, né, com telas maiores. O quarto motivo também tem tudo a ver com som. Não tem como falar de motivos para comprar o Moto G42 sem mencionar ele. Mas só vou mencionar depois que você deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, né, já saber que nós temos links na descrição caso tenha interesse em adquirir o modelo. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E qual é o motivo esse, Eliseu? É o som estéreo. Pois é, temos a saída de som aqui na parte de baixo do aparelho. E nessa parte, onde a gente faz as chamadas, é que sai saída de som também. Então é um som estéreo que já tem ótima qualidade e você vai ter agora duas saídas. Se você estiver jogando para acabar aqui, né, abafando o seu celular de um lado, não tem problema. O som vai sair aqui em cima sem problema nenhum. Já o quinto motivo é as suas câmeras. Temos aqui fotos bem agradáveis com o Moto G42, principalmente na parte da câmera frontal. Que eu sei que é onde a maioria mais presta atenção para tirar aquelas fotos para as redes sociais. Quer saber como é que é a qualidade dela. Está aparecendo algumas imagens aí para você. Só que só para você saber em questão técnica, né, 16 megapixels aqui na parte da frontal. E temos uma câmera de 50 megapixels na parte traseira. Uma outra grande-angular para tirar foto assim com um campo bem maior. E também uma câmera macro, que aí já não serve para muita coisa. Uma outra funcionalidade bacana aqui do Moto G42, que você consegue gravar na traseira e na frontal ao mesmo tempo. Pois é, você pode andar por um lugar, ficar falando por aqui e mostrar tudo pela traseira, o que você está vendo e a pessoa ver também. Isso é uma funcionalidade bem bacana aqui dentro desse modelo. E claro, tem que ser um motivo para ajudar a comprar, né? O sexto motivo é a quantidade de chips de operadora. Você consegue colocar dois espaços de chips de operadora em um exclusivo para o cartão de memória microSD. Já o sétimo é uma função boa, que eu sei que muitos aqui me perguntam quando eu estou falando aqui do celular. Eliseu, tal celular tem NFC? Moto G42 tem. Se você quiser fazer pagamento por aproximação, né? Chegar na maquininha e só pressionar o celular, deixar ele bem pertinho ali, o pagamento vai ser feito. Essa funcionalidade está presente aqui também. Mas agora conta para mim. Você acha que tem mais alguma outra coisa que eu deveria mencionar nesse modelo que eu acabei não falando? Mano, deixa para mim nos comentários. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.